Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula número 3 de Língua Portuguesa para as turmas de primeiro ano do Colégio Estadual Reis Magalhães. Na aula anterior, eu passei um exercício da página 249 do livro de vocês. Espero que tenham respondido. E hoje eu estou aqui para fazer a correção desse exercício. Naquela aula, falamos sobre variação linguística, estudamos os níveis de variação linguística. Qualquer dúvida, é só retornar à aula, rever o vídeo e tirar qualquer dúvida que ainda venham a ter sobre. Vamos, então, à correção do nosso exercício sobre variação linguística, da página 249 do livro de vocês, o livro de Língua Portuguesa. Sandra Neiberg e Evaristo Costa apresentam uma série em que a Globo exibiu sobre variação linguística, mostrando as diferentes variações linguísticas que existem em nosso país. E aí eu transcrevi o texto nesse slide, para que eu possa ler e que vocês venham a tirar qualquer dúvida e que tenham encontrado na resolução do exercício e ver se as respostas que vocês colocaram coincidem com as respostas que eu estou dando aqui agora. O texto começa com a fala de Sandra Neiberg, em que ela diz... Está ligado na série que a gente vai começar hoje? E Evaristo Costa diz... E eu vou chamar um câmera. Quer ver? O Antonelli. Vem de mim, Antonelli. Filma eu, velho. Você está achando que o jeito que eu estou falando está errado? Bom, muitos linguistas conceituados que estudam a língua portuguesa defendem que na comunicação falada não tem essa de certo ou de errado. O importante é que a gente se faça entender. Não é mesmo? Então, a fala de Evaristo Costa vai na mesma linha do que eu disse a vocês sobre a questão da variação linguística. Você deve ter variação linguística para se comunicar nas diversas situações. Se você está conversando com seus amigos, o ideal é que você use uma variação coloquial da língua. Aquela forma que normalmente as pessoas conversam mesmo no dia a dia com pessoas próximas. Porém, se você está em um momento formal, o ideal é que você use a norma culta. Se você vai escrever um texto, o ideal também é que você utilize a norma culta da língua. Por isso, precisamos estudar muito a língua portuguesa para que tenhamos o domínio de todas as regras que a variante padrão da língua portuguesa determina para o bom uso da norma culta. Em seguida, Sandra Nemberg diz Isso é o mais importante, sem dúvida nenhuma, a comunicação. Agora, se é para escrever um trabalho, falar em público com mais gente, tem que saber a norma culta da língua e todas as regras gramaticais. Mas até a escrita muda aos poucos, vai absorvendo as mudanças da fala, ainda mais com a internet. Bom, essa fala também, ela segue na mesma linha do que a gente disse. A língua portuguesa, como todas as outras línguas no mundo, elas mudam de acordo com o tempo, mudam de acordo com os avanços tecnológicos, classes diferentes falam de formas diferentes, e a língua, aos poucos, ela vai absorvendo essas mudanças. É só a gente observar, por exemplo, a grande quantidade de palavras novas que a internet trouxe para a língua, que a gente acabou agregando a língua portuguesa. Em seguida, Evaristo Costa diz É isso que a gente vai ver. A repórter Ana Zímana esteve em quase todas as regiões do país para mostrar a língua sem retoque, a língua que a gente fala. É o tema de uma série de reportagens que a gente começa a exibir a partir de hoje. Taca-lhe pau! Na letra E é feita a seguinte pergunta. Que estratégias os apresentadores empregaram para introduzir a série de reportagens preparadas para o telejornal? Bom, a gente viu que a estratégia utilizada pelos apresentadores foi falar a linguagem coloquial, a linguagem que os jovens utilizam, na verdade, utilizar a linguagem que as pessoas utilizam no dia a dia nas situações informais. Essa foi a estratégia utilizada. Já começa com a expressão como tá ligada na série que a gente vai começar hoje. Então, esse tá ligado, ele é muito coloquial, uma linguagem utilizada no dia a dia. Então, a estratégia utilizada foi anunciar a série falando a linguagem do povo, falando a linguagem coloquial, a forma como as pessoas falam no dia a dia. Na letra B é feita a seguinte pergunta. Durante essa apresentação, os jornalistas riram diversas vezes. O que pode tê-los divertido? Bom, o que provavelmente tenha divertido tenha sido o fato deles estarem naquele exato momento utilizando uma variante linguística, no caso, a variante coloquial, que é uma variante que não é utilizada por eles, ao menos não durante o momento que estão falando para os telespectadores. Então, aquilo é fora do usual. Saiu do que é padrão. Eles aumentam o que é padrão durante a apresentação do jornal. Na letra C, são feitas as seguintes perguntas. Na sua opinião, o texto de apresentação da série mostra um bom conhecimento dos fenômenos que envolvem a variação linguística e o aspecto da adequação? Por quê? Sim, porque eles já começam a divulgação da série utilizando a variante coloquial da língua. Ou seja, eles saem de um contexto em que a variante culta é dominante, a variante culta é a variante utilizada para utilizarem da variante linguística, que é a predominante na sociedade. Ou seja, as pessoas, no dia a dia, falam muito mais a variante coloquial do que a variante culta. Então, eles iniciarem a divulgação da série fazendo uso da variante coloquial da língua é uma forma de legitimar essa variação linguística como uma variante viva na sociedade e uma variante que a gente precisa conhecer melhor e que precisa respeitar. Uma outra demonstração de conhecimento dos fenômenos que envolvem a variação linguística é fazer questão de dizer que o mais importante, o importante é fazer com que haja comunicação, ou seja, fazer com que os interlocutores entendam um ao outro ou uns aos outros. Isso é o que é importante na variação linguística. O que existe, foi dito na aula anterior, é que o importante é que você se comunique de forma adequada, ou seja, que você utilize a variante certa no momento certo. Na letra D é perguntado o seguinte. A repórter responsável pela série, Ana Zimmermann, viajou pelo país a fim de obter informações para fazer seu trabalho. Que importância tem essa iniciativa? Na nossa aula anterior, falamos sobre a variação diatópica, ou seja, que a variação linguística ocorre também por razões espaciais, ou seja, que em diferentes regiões as pessoas falam de forma diferente, ou seja, a forma como falamos aqui é diferente da forma como se fala em São Paulo, é diferente da forma como se fala em Minas Gerais, é diferente da forma como se fala no Acre. Em diferentes regiões, tem diferentes formas de falar, tem palavras que são utilizadas em uns estados que não são utilizadas em outros. Então, e fazer essa observação em Loco, ver de perto, observar de perto o fenômeno da variação linguística em cada estado, é importantíssimo para que a gente possa fazer sua observação da variação diatópica, ou seja, como a variação linguística acontece em diferentes regiões. Na letra E, perguntaram o seguinte, o apresentador chama a língua que a gente fala de língua sem retópica. O que essa expressão significa no contexto da fala? significa que o usuário da linguagem coloquial, da variante linguística coloquial, não tem esse policiamento com a língua, ou seja, não há uma preocupação grande com a seleção das palavras que vai utilizar, com a concordância, com evitar gírias, evitar termos que são utilizados em um determinado local, mas que não são termos de conhecimento geral, não são termos utilizados no país inteiro. Então, significa basicamente isso, não tem esse policiamento, não há esse cuidado todo com o uso da língua, como há em um contexto formal, onde se usa a variante culta. Então, a língua sem retoque, é isso. Não se uma língua maquiada. Na letra F, é perguntado o seguinte, A segunda fala da apresentadora revela marcas bastante típicas da oralidade, evidenciando que ela não está lendo um texto. Quais são essas marcas? Essa é a segunda fala da apresentadora. Bom, as marcas da oralidade que a gente pode observar na segunda fala da apresentadora, são expressões como assim e né. São as expressões que indicam que ela não está lendo um texto, que ela está falando de forma espontânea. Espero que vocês tenham acertado todas as questões e qualquer dúvida, retorna à aula número 2. Vejam o assunto. No livro de vocês, também tem muito conteúdo sobre variação linguística. Além de conhecer as diversas variações linguísticas, é também muito importante o respeito às diferentes formas de falar. É que a gente aprenda sobre variação linguística e que a gente faça bom uso. Saber fazer bom uso da língua abre muitas portas, nos traz muitas oportunidades. Daí essa necessidade de a gente ter esse domínio. Ok, então por hoje é só. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau.